Música Bom dia povo feliz! Amanheceu mais um dia aqui no Mato Grosso E hoje eu vou para uma tarefa que já era para mim ter feito Mas eu estava dando uma enroladinha Antes de eu ir para a tarefa eu já quero agradecer a você Se já é inscrito no canal, a você que está assistindo os vídeos Está colocando comentários, muito obrigada! E se você ainda não é inscrito, se inscreve para dar aquela força para o canal E hoje gente, vou mostrar o que eu vou fazer aqui hoje Vou para uma tarefa aqui com as minhas rosas do deserto Já pedi mais um substrato 20 quilos, ele é um substrato comum Substrato vegetal Plantas, canteiros, gramados, flores Pronto para uso É R$ 26,50 A saca R$ 26,50 Pessoal, entrega em casa 20 quilos de substrato O que eu vou fazer hoje, gente? Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar uma lindeza aqui Essa é uma homenagem à Larissa A Larissa que fez a muda E olha que lindeza, gente Uma flor rosa dupla Com risca no meio da pétala No meio da pétala tem as riscas Muito, muito linda E está um buquezinho aqui Está precisando de poda Está muito alto Essa aqui é uma outra planta Que veio também lá da Larissa A Larissa que vende as mudinhas pequenas Lá em Nova Mutum Eu já fiz vídeo lá com as plantas da Larissa E olha Larissa A outra belezura que saiu aqui Olha que linda Hoje ela não está tão amarela Mas ontem Essa parte do centro da flor Estava bem amarelo Muito, muito linda Amei Essa eu estou vendo a flor dela pela primeira vez Aqui tem mais algumas lindezas Essa daqui também Que eu estou vendo a flor pela primeira vez Essa vermelha dupla Também está compridona Precisando de poda O problema é que eu cheguei já Fora da lua crescente Eu gosto de podar as plantas na crescente E algumas dessas mais bonitas Eu quero fazer o porquia Olha a outra A pendente Gente, eu ergui ela aqui Mudei de vaso Gente, eu cheguei tão afoita Para dar um trato nas minhas plantas Que eu acabei deixando de gravar Quase tudo que eu fiz por aqui Olha que lindeza A pendente A pendente, gente Por quê? Os galhos Olha Essas, os galhos Sobem Essa aqui Os galhos Sobem um pouquinho E depois descem Ela pende E a pendente, gente Ela Não necessita de poda Pelo contrário Se podar Ela perde A característica O charme dela Essa é uma planta Que já tem mais de seis anos Está com um caldex bem firme Uma planta bem saudável Nunca fiz poda nela O máximo que eu fiz, gente Eu tirei a pontinha daqui Para fazer um enxerto É o máximo, assim E no mais Ela está A planta original Mas a tarefa de hoje, gente Está vendo isso aqui? É um pedaço de latão Onde eu enchi de terra Plantei as plantas As mudinhas pequenininhas Aqui dentro dos canos Para fazer alongamento De caldex E agora, gente Olha o tamanho Das plantas Já Praticamente todas elas Já floriram Algumas floriram Quando eu estava em viagem Então Eu nem consegui ver a flor Mas olha o tamanho Dessa aqui E eu preciso retirar Essas plantas do cano Vou retirar Vou retirar Fazer a retirada Da planta do cano Como A ideia É fazer alongamento De caldex Eu planto aqui Molho lá embaixo Aí a raiz Vai descendo Para pegar A umidade Lá embaixo Essa Vocês percebem Que está Num cano mais grosso Mas olha A planta também Está maior Mais grossa Como eu vou sair De viagem De novo E não tenho Previsão de volta Se ela ficar Muito mais tempo Eu tenho medo De o caldex Ficar estrangulado Depois aqui Dentro do cano Essa aqui também Depois ele ficar Estrangulado Aí fica muito ruim Para tirar Porque Esse cano Principalmente Esse preto Olha a grossura dele Ele não é fácil Para cortar Esse é um pouquinho Mais fácil Mas mesmo assim É difícil Para mim cortar Ele para tirar A planta de dentro E aí fica difícil De tirar a planta Sem danificar Bom pessoal Eu já fiz Uma prévia aqui Olha Dos seis canos Que eu havia colocado Essa planta Que morreu Está sem a planta Então essa vai Já perdeu Uma muda Aqui o latão Gente Estava com os buracos Eu coloquei O substrato Um pouco No fundo Porque eu vou Plantar nesse alto Gente Porque eu estou Fazendo alongamento De raiz Então eu preciso De uma De uma vasilha alta Onde as plantas Vão poder Ficar com as raízes Enterradas Para engrossar E aqui Foi o que Sobrou Cinco plantas Uma no cano Bem mais grosso Essa aqui O cano Mais longo E essa Mais longo E dois Mais curtos Então vamos Agora ao trabalho De tirar Eu já tirei Um tanto da terra Para facilitar Agora vou tirar O restante Pronto Bom Eu estou Com o ajudante Cinegrafista Daiane Gente Eu já tirei A maioria Da terra Tá Ó Esse cano Como é mais longo A raiz Não chegou A sair Embaixo Mas já Estava bem Bem baixinho Agora eu vou Só puxar Eu já tirei Um tanto Da terra Vou só Puxar E vamos ver Como está Essa raiz Olha só Gente Ó Aonde que a raiz Está Tem mais uma Ajudante Aqui A pan Toma pan Vai brincar Com isso Agora Qual que é a ideia Gente É tirar Essa terra Toda Ver as raizinhas Que cresceram Aqui no alto Porque durante O período Das chuvas Todas essas plantas Estavam na chuva Então Provavelmente Elas tem raízes Aqui no alto Também Então eu vou Pegar um estilete Esterilizar Limpar Essas raízes E deixar Só as Da ponta Porque a ideia É deixar Essa raiz Aqui Engrossar E ela Não pode Estar com Raizinhas Pequenas Por aqui Então vamos Ver como Ela está Olha Olha gente Que legal Essa saiu Com duas Pernas Olha Olha Vai ser uma Fussa A planta Ajudando E olha Olha O salsicha O salsicha Está de olho Também Né salsicha O salsicha Está de olho Quer ajudar Então Essa planta Aqui Gente Então Eu vou Plantar Ela E vou Procurar Plantar Usando Algum Obstáculo Para as pernas Ficarem Um pouco Abertas Porque Depois Quando Ela Engrossar Bem Aí Eu tiro Ela Da terra E ela Fica Um Caldexo Bem Bonito Essas Raizinhas Pequenas Todas Eu vou Tirar Eu vou Lavar Depois Tiro Elas E deixo Só Essas Aqui Debaixo Inclusive Essas Aqui Mesmo Meio Grossinhas Eu tiro Tudo Aí Limpo E deixo Só As Debaixo Então Essa É a Primeira Planta Pode Dar Eu Já tirei A terra Aqui Então deixei Só Praticamente A planta Ó Essa Daqui Também Tá Cheia De Raízes Aqui No Alto Que Eu vou Tirar Essa Alongou Pouco Era Um Cano Mais Curto E Ela Alongou Pouco E Lembrando Gente Que Essas Plantas Ih Ih Já Vi Um Negócio Aqui Que Eu Não Gostei Vem Ó Gente Ó Ela Teve Também Apodrecimento Ó Do Caldexo Então essa Já vai Ficar Um Caldexo Danificado Vai Ficar Só Até Aqui O Caldexo Aí Eu tiro Então Só Essas Raízes Aqui Do Alto Aqui Cresceu Uma Mais Grossinha Eu tiro Por Causa Desse Apodrecimento Que Ocorreu Aqui Ela Já Se Curou Então Eu Não Vou Mexer Não Vou Fazer Tratamento No Apodrecimento Mas É As Consequências Da Chuvarada Aqui Do Mato Grosso São Seis Meses De Chuva E Chove Muito E Acaba Pulando Água E Apodrecer Essa Aqui Gente Foi A Planta Que A Raí Saiu Para Fora Um Tantão Do Cano Cresceu Dentro Do Latão Que Estava Servindo De Base Então Vamos Ver Se Essa Aqui Sai Essa Aqui Não Saiu Muito Até Bata Até Ela Soltar E Puxa Aproveitar Um Substrato Aqui Ó Gente Essa Também Essa Tá Com Três Pernas Aí É Opcional Se Eu Quiser Deixar Essa Terceira Dá Para Deixar Se Eu Quiser Tirar Eu Deixo As Duas Mais Grossas E Tiro Essa Daqui E Essa Tem Bem Pouca Raiz Fina Para Tirar Aqui No Alto Essa Planta Aqui Eu Venho Observando Faz Dias Que Ela Tem Um Galho Bem Grande Deveria Ter Sofrido A Poda Mas Eu Não Podei Mas Ela Vinha Murcha Não Tava Bonita Mesmo Eu Molhando A Dubando Aí Olha Só O Que Aconteceu Com Ela Quando Eu Tirei Aqui Ó Olha Só Todo Todo Caldex Aqui Apodreceu Gente E Ela Criou Ela Já Se Curou Ela Já Se Curou Vou Tirar Essa Casca E Já Nasceram Raízes Onde Ela Se Curou Então Essa Aqui O Alongamento Já Também Foi Para o Espaço Vai Ficar Com Caldex Nesse Formato Só Eu Só Vou Tirar A Raiz Que Tá Aqui Em Cima No Alto Só E Deixar Ela Se Recuperar Gente Olha Agora Olha O Tamanho Do Cano Eu Acredito Que Dá Um Pouquinho Mais De Meio Metro A Raiz Não Chegou A Saí No Fundo Mas Olha Só Ela Ficou Muito Bonita Inclusive Engrossou Tá Até Rui Pra Tirar Olha Só Gente Como Que Tá Essa Planta Aqui Lembrando Que Essas Plantas Aqui Tem Cerca De Um Ano E Oito Meses Que Elas Estão Plantadas No Cano Isso Com Pouco Cuidado Porque Como As Minhas Viagens São Longas Elas Passam Grandes Períodos Sem Nenhum Cuidado Vamos Ver Como Está Essa Planta Aqui Gente Olha Só A Quantidade De Raízes Aproveitando O Substrato Porque Substrato Tá Caro Aqui Aqui Gente Ela Deu Uma Torcida Aqui No Caldex Aqui Está Contínuo Mas Aqui Ela Deu Uma Torcidinha E Depois Formou Uma Raiz Quase Única Grossa Que Vai Ser O Caldex Que Vai Agora Eu Deixar Engrossar Essa Parte Aqui Eu Corto Essa Raiz Grossa Eu Corto E Essas Pequenas De Cima Também E Tudo Que Tá Aqui Deixo Só Esse Chumaço Aqui Embaixo Essa Dá Umas Flores Muito Bonitas No Momento Tá Sem Flores Mas As Flores Delas São Bem Bonitas Eu Já Vi As Flores Delas Então É Isso Agora Eu Vou Fazer A Lavagem Dos Caldex E Fazer A Limpeza Das Raízes Finas Minha Cine Grafis Que Ficou Ocupada Gente Agora Deixa Eu Mostrar Para Vocês O Que Eu Vou Utilizar Guardanapo De Papel O Estilete O Guardanapo Com Álcool Gel Para Esterilizar O Estilete A Cola Gente Que Eu Utilizo Para No Caso Eu Vou Tirar As Raízes Tirar Essas Raízes Finas Eu Passo A Cola A Onde Eu Corto Por Isso O Estilete Também Tem Que Estar Bem Higienizado E Passo A Cola Porque Todo Corte Aqui No Caldex Pode Depois Servir De Entrada Para Fungos E Provocar Apodrecimento Então Fazer Tudo Certo Para Que As Plantas Fiquem Bonitas E Saudáveis Eu 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 Tenho Duas Curadas Naturalmente Aqui Essa E Essa Daqui Essa Ainda Sobrou Mais Do Caldex Mas A Outra Quase Que Dessepou Inteira Está Bem Que Ela Se Curou Sozinha Não Perdeu A Planta Toda Então Vamos Lá Iniciar Só Que Eu Usei O Álcool Gel De Suporte Para Segurar O Celular Agora Vou Ter Que Manobrar De Novo Gente Só Reforçando Aqui A Cola Eu Uso Essa Tec Bond Número 2 Tem Ela Número 1 Número 2 Número 3 Eu Gosto Da 2 Da 3 Elas São Mais Finas Um Pouco Mais Fácil De Aplicar E Essa Tec Bond Tamb É Boa É A Mesma Cola Gente Que Eu Utilizo Para Fazer Enxerto Para Fazer A Poda E Depois Fazer A Vedação No Galho A Mesma Cola Eu Uso Também Agora Para Vedar Onde Eu Vou Cortar As Raízes Então Vamos Lá Pessoal Álcool Álcool Gel Para Poder Esterilizar O Estilete E Vamos Vamos Pegar Essa Aqui Que Está Mais Fácil É Bem Simples Gente Vou Tirando As Raízes Vou Deixar Aqui Só Para Mostrar Depois Para Vocês A Quantidade Que Foi Tirada E Lembrando Pessoal Que Eu Estou Fazendo Esse Processo Na Lua Minguante Porque A Lua Minguante É Uma Das Melhores Luas Para Se Fazer Poda De Raízes Então Eu Estou Fazendo Esse Processo Na Lua Minguante Vou Limpando O Caldex Tirando Toda Sobra Essa Aqui Tem Poucas Raízes Para Tirar Mas Vamos Tirando O Que Tiver Para Depois Esse Caldex Ficar Todo Limpo Quando Ele Crescer Ele Fica Muito Bonito As Cicatrizes Das Raízes Que Se Tira Elas Fecham E Depois Fica Um Caldex Bem Bonito Toda Toda As Raizinhas Que Encontrar Por Menores Que Sejam Retira Porque Aí O Caldex Fica Todo Limpo Que Mesmo Que Hoje Ela É Uma Raiz Pequena Mas Ela Vai Crescer E Depois Que Cresce Engrossa Eu Vou Deixar Só Essas Raízes Aqui Debaixo Da Ponta Agora Eu Pego Seco Onde Eu Fiz O Corte Tiro O Excesso Do Excesso Do Líquido Que Está Saindo Da Planta Da Ceiva Para Poder Passar A Cola Essas Como São Raízes Bem Pequenas Eu Vou Precisar Aplicar Bem Pouca Cola A Aplicação Da Cola Bem Simples Só Eu Vou Nos Pontos Aqui Ainda Sobrou Pequeninho Vou Nos Pontos Onde Eu Tirei A Raiz E Aplico A Cola Eu Acho Que A Minha Cola Está Trancada Ou Está Pouca Quer Sair Não Gente Não Não Funcionou Essa Cola Não Gente Deixa Deixa Pegar Outra Faz Tempo Que Eu Não Utilizo E Aí Elas Vão Ficando Guardadas Essa Colou Foi A Tampa Estou apanhando Da Aqui E essa ficou um bulbo único E essa eu estava olhando também Teve um apodrecimento lá no fundo Por isso ela formou essa toceira E essa foi a que sofreu um corte maior E já está vedado, gente Já passado cola Agora eu vou fazer o teste aqui, gente Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês Aqui eu deveria fazer a poda também já Dessas muito pequenininhas Cortar essa aqui Só que eu faço poda, gente Só na lua crescente Poda, enxerto A única poda que eu faço fora da lua crescente É dos cavalos dos enxertos Vou mostrar para vocês aqui a poda Eu já fiz, acabei não gravando Dos cavalos dos enxertos, ó Eu fiz a poda fora da lua crescente Até porque eu não quero que ele brote de novo O enxerto está aqui para cima E aqui era um broto do cavalo Que cresceu bem grande Então essa poda é a única que eu faço fora da lua crescente As outras sempre na lua crescente Eu tenho vídeo já mostrando poda e falando o porquê também de ser na lua crescente Agora eu preciso testar aqui, gente, ó Eu vou continuar com essa raiz enterrada até onde ela já estava Então eu vou fazer esse processo agora do plantio Vou plantar todas elas aqui no latão Até por uma economia de espaço, de substrato É ruim porque se ocorrer apodrecimento de uma aqui dentro Pode afetar a outra também Porque agora elas vão estar plantadas todas juntas Como são plantas jovens e eu tenho um latão só alto Eu vou plantar todas juntas E depois eu mostro para vocês todas plantadas É enterrar normal As raízes estão limpas Elas vão sofrer alguns dias E depois elas se recuperam Então vamos, como eu estou sem cinegrafista Eu vou fazer o plantio e depois mostro para vocês já plantado Pronto, pessoal, tarefa cumprida Vamos ver como ficou Eu ia plantar as cinco mudas no latão O latão aqui Mas ia ficar bastante socado Então eu plantei as três Que estavam com o caldex bem longo Que precisa engrossar E as outras duas que tiveram apodrecimento de raiz Eu coloquei nesse mesmo meio latão aqui Ou um pedaço do latão Que eu estou sem vaso em casa E plantei as duas juntas aqui Para se recuperarem Próxima lua crescente Poda Poda desses galhos longos Essa aqui eu podo aqui E tiro as pontas dessas aqui também Porque quando eu faço a poda Sobe um galho Ele acaba quase não brotando Porque esses aqui acabam tomando a força Então eu corto eles também quando faço a poda Essa outra daqui Estão bem compridonas Precisando fazer poda Essa daqui Alguns galhinhos desses pequenos eu tiro Deixo só os mais fortes E corto esse do meio também Para ela crescer uma planta mais uniforme Então é isso Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Mais desse registro Não ficou 100% a minha experiência Porque eu tive uma perda de planta E dois apodrecimentos de caldex Mais três vão alongar o caldex São plantas comuns Eu pego a muda pequenininha E vou fazer a experiência E gosto de compartilhar O que dá certo E também o que sai um pouco Às avessos Então é isso pessoal Obrigada a todos vocês Que estão assistindo os vídeos Que estão colocando comentários Estão compartilhando Eu fico muito feliz Beijos, beijos Ó a mão de tatu Parecendo pata de tatu